Eu recebi uma carta aqui de um cidadão chamado Gil Kleber Duarte Carvalho, reclamando que eu disse que tanto o evolucionismo quanto o negócio do design inteligente não são teorias científicas, não podem ser provadas, não tem jeito de você provar, quer dizer, você precisaria de um número infinito de provas. Mas nenhum campo de observação pode, por si mesmo, produzir resultados que sejam ampliáveis até uma teoria geral do universo. É uma coisa simples de entender, qualquer estudante de lógica tem que entender isso. Mas acontece o seguinte, esses camaradas são postos para estudar biologia, para estudar física, para estudar geologia, e ninguém deu para eles um curso de lógica. Então eles acham que aquilo que eles estão praticando lá no laboratório deles, aquilo é a ciência. Eu digo, não é, meu filho, para você entender o que é ciência, você tem que usar um pouco a cabeça, e entender que ciência não é nada mais do que uma das muitas aplicações da lógica. Então se você não conhece o fundamento da lógica, você é capaz de operar, fazer uma investigação científica, assim como um macaco, se você treinar, é capaz de dirigir um automóvel, mas ele não vai entender o princípio do motor à explosão e assim por diante. Então vocês sabem fazer a coisa no dia a dia, mas vocês não entendem os princípios. Então daí me apareceu um cidadão aqui reclamando, e dizia, não, mas eu evolucionei minha ciência sim, porque o resto do pessoal só tem argumentos místicos e pseudo-argumentos, etc. Eu falo, uai, peraí, eu não sei. Eu já li uma infinidade de argumentos científicos perfeitamente relevantes da parte do pessoal criacionista, e eu acho que é muita presunção o jeito de dizer que só os evolucionistas são cientistas. É sempre assim, eles assumem a palavra em nome da ciência e dão impressão com o outro, chega lá o outro cheio de PHD, tem o porquê PHD em matemática, PHD em física, PHD... Ah, mas não é cientista, só é cientista se concordar comigo. Então o cara me escreveu uma carta nesse sistema. Eu respondi para ele o seguinte, Olha aqui, meu filho, já que você é tão bom assim, você tem todas essas qualificações científicas, e você está falando de todos os argumentos criacionistas, aí, por exemplo, você conhece todos, na verdade não conhece nenhum. Eu vou lhe mandar um livro, e você vai refutar os argumentos do cara ponto por ponto. Ele não sabe qual é o livro que eu vou mandar, porque parece que só a única coisa que ele leu foi o negócio do Harum Yahya, que está na internet. Que é um grupo de teólogos muçulmanos que discute o evolucionismo com os argumentos que parecem bastante capeigas aliás. Ele foi lá, leu o Harum Yahya e achou que é capaz de refutar. Não refutou ainda, mas achou que é capaz de refutar. Falei, tá bom, então, meu filho, eu vou te mandar um livro. Olha, você vai tomar uma entortada desse livro, moleque, como se nunca pensou na sua vida. Porque ele disse assim, não, na verdade, não se pode refutar os argumentos deles, porque são explicações miraculosas, não falseáveis, portanto, não refutáveis. Vem com essa besteira do Karl Popper, né? Mas ele nem sabe o que está falando. Então, eu vou lhe mandar um livrinho aí, e eu quero ver você refutar ponto por ponto. Não é você falar mal, meu filho. Você vai refutar ponto por ponto e exemplo por exemplo. já que você é o porta-voz da ciência. Aí o cara me escreve e fala, não me julgo nem sou cientista, sou pintor e escritor. Falei, então você está que nem eu, meu filho. Você não é cientista de merda nenhuma. Aliás, eu sou. Tá certo? Porque eu estudo ciência política, ensinei ciência política. Tá certo? Eu sou um especialista da questão da argumentação e prova. Quer dizer, na área de lógica, eu sou alguma coisa. Eu sou um dos sete brasileiros que participaram do maior congresso de lógica que já houve na história do mundo. Realizado na Suíça. Tinha só sete brasileiros. Aí eu era, este que vos fala, era um deles. Então, alguma autoridade na área eu tenho. E você, você é pintor? Pintor do quê? Escritor do quê? Eu sei as coisas que eu escrevo.